Olá, pessoas! Boas-vindas ao nosso dia 1, 2 ou 1, nosso segundo encontro no dia 1. Eu sou o Dunossauro e espero que vocês se sintam em casa. Bom, ó, hoje tá bonito, né? Cenário bonitinho, fotografia feita. Bom, hoje eu fiquei de fazer a trilha sonora da abertura, né? Porque a gente tinha que fazer a animação e a trilha sonora, então eu fiz um pouco hoje com uma biblioteca que eu acho incrível, sensacional, que é o Sardini. Deixa eu abrir ele aqui. Basicamente, todo esse é o código da nossa música de abertura, uma coisa bem simplória. E a ideia do vídeo hoje é mais making off de novo, né? Eu dei uma olhada nos comentários, vocês mandaram bastante coisa muito interessante pra eu fazer. Coisas sobre automação, sobre UV, sobre música, sobre um monte de outras coisas. E tô muito feliz com o carinho que vocês tiveram comigo, assim. Falaram, pô, melhoras, espero que esteja tudo bem, espero que fique legal. E um monte de gente me mandou fazer exercício, então uma pausa dos nossos patrocinadores agora. Isso é pra mostrar que eu li os comentários e vocês falaram, não, tem que correr, tem que fazer exercício, tem que fazer ao ar livre. É isso aí, mano, caminhada matinal. É só pra mostrar a coisa mais bizonha de todas, né? Que é o famoso... Tá pago. Então, e aí a ideia de hoje foi compor a trilha sonora. Então, daqui a alguns segundos vocês vão ouvir ela, mas pra quem quiser já ver, eu vou abrir meu ardor aqui. E basicamente a gente fez uma coisinha. Tem um coralzinho, foi massa de fazer. Tem duas guitarras, um riff, tem baixo, tem bateria, tem um blim blim, um plum plum aqui. São coisas que a gente mandou pra cá via sardine com midi. E depois eu fui regravando, fazendo algumas coisas por cima disso. Então, eu gostei muito dos comentários que vocês fizeram no último vídeo. Se vocês quiserem deixar mais comentários nesse vídeo, também de sugestão de temas, o que vocês acharam da música. A minha ideia hoje era fazer uma coisa bem mais tosqueira, assim. Eu me diverti, eu tinha umas ideias mais complexas pra fazer, mas eu não sei se vocês lembram do vídeo que apareceu. É, não deu tempo e tal. E aí eu acabei fazendo naquele tema mesmo. Eu pensei que poderia ser diferente, fazer um pouco mais complexo. Pra quem quer saber em qual hora eu tô do timer aqui, eu tô numa hora e cinquenta, ainda tenho. E eu não fiz a thumb, que eu vou ter que fazer e editar o vídeo. Então, tô mais ou menos nesse esquema. O dia de hoje foi bem divertido de fazer, então eu vou deixar vocês com um making of daqui a pouco. Então, se vocês quiserem deixar mais sugestões pra mim nesse vídeo, seria ótimo. E, bom, como o meu objetivo hoje era fazer a trilha sonora, eu, a vinheta, né? Abrimos a Dunossauro Corporations of Vinhetas hoje. Eu me diverti bastante fazendo, mas se vocês tiverem curiosidade de como coda, como faz essa parada, como funciona a biblioteca, essa biblioteca, o Sardini, peçam aqui, mano. A gente faz um vídeo desses dos 30 dias, fazendo uma música de verdade e tal. Algumas pessoas comentaram no vídeo de ontem, falando, tipo assim, pô, muito legal ver o making of com a musiquinha de fundo. E aquela musiquinha que tava tocando de fundo no vídeo de ontem, eu também fiz com programação. Ela tá lá no meu Codeberg. Eu tenho um repositório lá no Codeberg, vou deixar o link aqui embaixo. Então, se vocês quiserem colar lá, sintam-se em casa. E, bom, por hoje é só. Então, vocês vão ficar com a vinheta agora, porque ainda não tem animação. E com todo o making of, que eu sei que vocês curtiram, e eu também gostei de fazer. Então, eu gravei grande parte do processo, não ele inteiro hoje. E, então, é isso. Um beijinho pra vocês. A gente se vê amanhã, pra gente codar de novo, né? Hoje a gente codou a música. Amanhã a gente vai codar a animação, né? Eu queria umas letras dançando, assim. 30 dias de Python. Acho que vai ser bacana. Então, um brinde, suquito de laranja. E fiquem com a música tosqueira, estilo choque de cultura, da abertura. E a gente se vê amanhã, pra mais um dia dos 30 dias de Python. Beijo! 30 dias de Python. Eu terminei de grav... Eu terminei... Eu terminei de editar o vídeo agora, do making of, e eu tenho a sensação de que vocês vão me odiar pra sempre por conta de... 30 dias de Python. Eu só queria deixar isso... Isso fazendo parte do vídeo. Bom, vocês vão ficar com o making of agora. Foi super divertido fazer, e super divertido editar. A gente se vê amanhã, pra fazer a animação das letras dançando, e essa é a minha última nota de edição do dia. Beijo pra vocês, e fiquem aí com o making of. Tchau! E aí, pessoas? Como vão vocês? Oi! Bom, hoje é mais um dia, né? Que vai ter making of, são 2h44 da tarde, e eu tô começando mais ou menos agora. E aí eu tô com algumas ideias pra fazer a música, né? Eu queria fazer uma parada... Pensei várias coisas, assim, né? No começo eu queria fazer uma parada mais tipo futebol, assim. Ah, futebol, pra quem não sacou a referência, é tipo emo clássico. Tem várias bandas que tem nome de futebol, né? Tipo, não é o futebol moderno brasileiro, sei lá, latino-américa, a gente tem o Las Ligas Menores, a gente tem, sei lá, o American Football, Chinese Football, Glam Football, sabe? É uma parada, é um tipo específico. Mas aí depois eu fiquei pensando várias coisas, eu pensei em alguma outra parada diferente também. Mas eu acho que eu vou me manter naquela coisa que eu fiz ontem, que não era pra ser, assim, mas eu pensei, pô, aquele negócio bem TV Cultura, vozinhas, assim. 30 dias de Python. E eu acho que eu vou usar até os mesmos acordes que eu tinha usado ontem pra gente começar a brincar e pensar nisso. Então, vamos lá, eu tenho que ligar a guitarra, fazer as coisas. Um segundo. Beleza. Guitarra plugada, né? Agora vem aquela parte bonita de ter que afinar as coisas, né? Porque você não sabe metade da vida do músico é tocando afinado e a outra metade tocando desafinado, né? Massa. Eu tava com aquela ideia que eu tinha falado ontem que a gente brincou e tal, que era o tipo... 30 dias de Python. Sabe, é uma coisa bem lúdica, assim, né? Bem tranquilinha, assim. Acho que por esse caminho dá pra gente ir, assim, mais ou menos. Eu não sei exatamente o que eu vou fazer, mas vamos lá. Então, a gente volta pra cá. Pra cá. E eu quero mostrar o meu AIDA pra vocês aqui. A gente vai começar a construir esse som de guitarra, né? Porque tá bizarro, né? Então, AIDA X é o que a gente vai usar pra fazer o som de guitarra. É um software livre, né? Um plugin livre pra simulação, né? De caixa. E eu tô usando a guitarra só pra gente começar a brincar aqui, né? Minha ideia é depois que a gente tenha um... O som feito com Python, né? Mas eu preciso pensar ainda no que eu vou fazer aqui. A gente faz um... Acho que tá ok. Eu não gostei muito. Eu queria fazer uma coisa aqui nesse rolê. Deixa eu ver se eu consigo explicar. Eu queria fazer um esquema que fosse contrastante. Porque eu tava com uma ideia de fazer uma coisa bem... Ou mais aberta, tipo uns acordes... Uns acordes mais complicados ou então... Eu tava com uma música na cabeça que eu queria usar de inspiração que era uma música que tá na minha cabeça faz um tempão que é tipo do... Dos últimos netos, né? Que é tipo... Últimos netos... Última fiesta. Muito bom. Vou deixar o link aqui em algum lugar. Se você gosta de iluminação ficou pra ver a live de ontem. Cara, a letra é sensacional. A harmonia é sensacional. É tudo muito bom, assim. Banda muito boa que eu recomendo. E eles têm um esquema que eles fazem tipo um... Aí essa ideia do contraste é pra gente botar um negócio bem sujeira, assim. Sabe? Podreira total, assim. Então, aí a ideia, mano, aqui é fazer esse som limpinho, bonitinho, fofinho, né? Tipo... Trinta dias de... E aí a gente solta um... Trinta dias de Python Aí talvez dê pra fazer aquele... Trinta dias de Python Tá melhor do que o que eu tava pensando. Deixa eu pegar uma palheta aqui, vai. É legal. Tipo assim, o som do braço... O som da ponte. Eu acho que vai ser bem nessa ideia. Então, tipo... E aí a voz doce em cima, tá ligado? Então a gente... Sei lá, uma bateria... E aí faz contraste, a guitarra vai ficar baixa, né? Mas eu quero ela bem suja, bem podreira mesmo. Não tá sujo do jeito que eu gostaria ainda. Agora eu... Talvez... Talvez o que tá já faltando pra ficar sujo do jeito que eu quero é um reverb, mano. Ah... E eu vou usar esse do Kalf mesmo, que eu gosto bastante. É um reverb estéreo, mas... Tá tudo bem, tá ligado? É isso, mano. É isso. É isso. Sujo pra caralho. Era isso que eu queria. Pô, aqui... Talvez ficasse legal agora com esse montão de drive, né? Mas eu vou me manter firme na ideia original aqui, que é o tipo... E a gente bota o riffzinho, tipo... Pronto. Agora que eu entendi como é que vai ser, eu vou tirar a guitarra de mim, porque se não, você já sabe que eu não vou fazer nada, né? Beleza. Agora que a gente tem uma ideia, mais ou menos, do que eu quero fazer, então... Nesse rolezinho do... Trinta dias de Python... Então, tipo... Mano, tá aqui. Nessa meiuca aqui, né? Então, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Vai, vamos lá, vamos lá. Agora, se você achou que não ia ter Python nesse vídeo, vai ter muito Python aqui agora. O que eu vou fazer aqui? Eu vou desativar meu LSP, porque o LSP só vai me atrapalhar aqui. E eu vou usar um sistema de áudio que se chama Sardini, que eu adoro. Sardini Python. Pra quem nunca viu, vale muito a pena conhecer. Eu fiz algumas músicas com Sardini. Inclusive, pra quem viu o vídeo de ontem, vocês viram que no making of toca uma música, né? Então, aquela música eu fiz com Sardini. Qual que é a ideia aqui que eu quero? Então, a gente vai ter... Vamos começar do começo aqui. Então, eu preciso fazer um swing, que vai ser o lugar onde vai tocar esses instrumentos. E aqui eu vou fazer a base, né? E aí, beleza. O que eu quero? Eu vou usar MIDI pra fazer isso aqui. Acho que eu vou fazer minha MIDI, porque depois a gente pode usar o MIDI na live de amanhã, na hora da animação das fontes e tal. O que eu preciso começar aqui? Eu vou começar com a bateria. Então, tudo um... Então, deixa eu startar o Sardini. Sardini start. Isso aqui é um script no meu próprio Emacs aqui. Sardini rodando. E aí, a gente manda tudo que vem pra cá, né? É tipo um modo slime do Emacs, né? Tudo que a gente manda aqui, ele executa lá embaixo, né? Tipo, seu... Aqui, ó. BaseStreaming. Ou seja, tá nadando, significa que tá funcionando. Então, a gente vai mandar um N aqui, que é a forma de eu fazer um MIDI aqui, né? E aí, o que a gente vai pensar aqui? A gente tem um Dó, que é o bumbo da bateria, né? Vamos voltar aqui, então. Agora a gente começa a brincar aqui. O que eu quero usar aqui nesse som? Eu acho que eu vou usar o Drum... O Pia, né? Drum... O Pia. Eu vou usar o Drum Kit tradicional deles aqui. Agora foi, ó. É, acho que é meio nesse esquema, tipo... Trinta dias de Python. Trinta dias de Python. Trinta dias de Python. Então, tipo... A gente vai mandar o... Isso aqui é o C1, C2, C3. Lá, 2. Agora eu preciso fazer isso andar aqui, né? Então eu preciso passar o I pra ele. I igual a I. Porque senão ele não anda. Ele não anda no Pattern aqui, né? Eu preciso que ele venha do primeiro, aí ele vai fazendo aritmética modular, né? Então ele vai iterando, né? Então no 0 ele toca esse, no 1 ele toca esse. No 0 ele toca esse, no 1 ele toca esse. Esse again é uma função recursiva, né? Então ele rechama a base com P1, né? Que é o tempo. E aí a gente vai ir com I mais 1, né? Então ele vai iterando e vai rotacionando aqui dentro, né? Vamos ver o que acontece agora. Massa. Ficou interessante. A gente precisa de um clock aqui. Sei lá, é 120. Vamos testar? Pode até ser 120, né? Mas acho que é mais devagar aqui. Agora eu preciso acertar o tempo aqui, né? Então tipo... Eu nem tô com a guitarra plugada. É só pra gente entender o que vai rolar aqui. Então tipo... Talvez seja 4 aqui. É isso, né? O tempo é 80, né? Agora falta fazer o... Então a gente quer... Do, ré, mi, fa, sol, lá, sol. Tchau. Acho que é isso mesmo. Então, a gente vai ter que fazer um esquema aqui. Eu tô pensando como isso aqui vai tocar uma vez só. Eu não vou me preocupar muito com os patterns aqui que eu preciso fazer, né? Aí a gente faz o seguinte aqui. Eu vou criar um baixo aqui. Bass. Beleza, bass. Aí as notas são... É dó, lá e sol, né? Beleza. Não tocou nada. Isso é ótimo. Significa que agora eu vou precisar fazer um esquema aqui. Eu vou usar um baixo, tipo o classicão de música eletrônica aqui. Que é o JC303 aqui, tipo o plugin. Vamos dar uma equalizada nele aqui. Então, vamos lá. Vamos ver agora, tudo junto? E se a gente desse meio pra ele e 4 repetições de cada nota? Tô achando que eu ia ficar Planet Ramp, mas mantenha o respeito, vamo ver. Bom, depois dessa minha pequena pausa agora eu quero pegar esse som e levar pro Ardor. Por que eu quero levar pro Ardor? Porque eu quero escrever isso aqui pra usar depois e porque eu quero fazer várias vozes, tipo um coral. Talvez fique uma merda, sabe? Tipo assim, uma belíssima de uma merda, mas é o tempo que a gente tem e vai ficar ótimo. Porque vai ficar engraçado, porque eu pensei em várias coisas e mesmo assim eu usei o riff que eu fiz em 30 segundos ontem, né? Então tudo bem. A gente deixa o Ardor gravando aqui e a gente dá play lá, não tem problema. Aqui a gente tem o tam, 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 tam... É isso por enquanto aqui, só isso que eu queria, deixa eu parar aqui... Aí o metrônomo entra aqui, né? Porque tem essa firula antes aqui, entendeu? Maravilhosa! Pra não dizer outra coisa. Tem uma coisa que eu queria colocar aqui, é uma firulinha, assim... Tá ligado? Tadias de Python... Pronto, é só querer acertar, mano, que aí a gente acerta. Eu vou colocar o Surge aqui, que é um plugin que eu adoro, tá ligado? E eu quero entender pra ver se eu consigo fazer um... ...nele. É isso, mano, é isso. É isso, é isso. Porque eu preciso sair da animação depois, né? Eu tô começando a gostar do corinho aqui. Tá tosco, o objetivo era esse mesmo. Pior é que eu gostei dessa tosqueira, mano. Tipo assim, achei muito massa. Trinta dias de Python... Trinta dias de Python... Trinta dias de Python... Trinta dias de Python... Bom, aí depois de muita insistência, ficou desse jeito aqui. Vou tocar pra vocês ouvirem agora. Trinta dias de Python... Acho que fechou aqui. Aí agora é fazer a thumb, editar o vídeo... E meio que a missão de fazer a música junto com vocês e fazer isso usando Python... Meio que chegou no fim hoje. Sobrou uma hora e cinquenta e quatro pra eu fazer a thumb, editar o vídeo... E gravar a abertura do vídeo, né? Que eu não gravei ainda. Então eu vejo vocês depois. Amanhã a gente faz a parte da animação, né? E ver como é que funciona. Pra gente animar esse som aqui, né? Eu preferi fazer a animação depois, né? Porque aí a gente tem o clima da música e depois a gente coloca. Achei que ficou parecendo as musiquinhas do Choque de Cultura. Achei sensacional. Dica do dia! Dica do dia! Então, basicamente é isso por hoje. A gente se vê amanhã pra gente fazer a animação. Amanhã vai ter mais código que hoje, né? Mas ainda é um vídeo de backstage. Um beijo pra vocês e até mais. Beijinho. Tchau, tchau.